China divulga relatórios sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos em 2022. Gente, isso aqui é meio o poste mijando no cachorro, né? A China divulgou um relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos. Pensa na inversão de valores que é isso aqui, né? Eu achei sensacional. Full Freedom, exatamente. Eu achei sensacional isso aqui. O texto é bem longo, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Depois eu deixo como referência. Aqui tá em Imperialismo o texto. Report on Human Rights Violations in the United States in 2021. Tá 2021 aqui. Aqui falou 2022, né? Ah, eles lançaram em 2022, mas o texto é de 2021, né? Ah, aqui o texto todo. Ó, é bastante coisa. Aqui, eu não sei se foi a própria fórum que fez, mas tem um resumão aqui. Vamos ler. Publicação do documento ocorre em meio à escalada de tensões entre as duas maiores economias do mundo e consiste em uma resposta dura e contundente de Pequim em as reiteradas acusações de Washington de que o país asiático viola os direitos humanos. Então é uma resposta no mesmo pé. Usando o poder geopolítico mesmo pra dar o troco na mesmíssima moeda. O ano de 2022 testemunhou um revés histórico para os direitos humanos nos Estados Unidos. No país que se autodenomina defensor dos direitos humanos, doenças crônicas como política monetária, discriminação racial, violência armada e policial e polarização da riqueza são desenfreadas. A legislação e a justiça dos direitos humanos sofrem um retrocesso extremo, minando ainda mais os direitos e liberdades básicos do povo estadunidense. Já era ruim, mas agora tá ficando pior mesmo, não dá pra negar. Essas informações constam no relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos em 2022, documento do Gabinete de Informação do Conselho do Estado da China. Eu não sei se é o mesmo texto agora, porque aqui tá 2021. Mas mesmo assim, existe isso aqui. Não sei se é um equívoco de quem levantou ou se é outro texto, tá? Nós temos aqui, ó, violência armada. O texto aponta que o governo dos Estados Unidos relaxou bastante o controle de armas, o que resultou em alto número de mortes por violência armada. Democracia em risco, aqui o Capitólio, né? As eleições do meio de mandato se tornaram as mais caras dos Estados Unidos e a democracia ao estilo estadunidense perdeu o apoio popular. O custo das eleições de meio de mandato de 2022 ultrapassou mais de 16,7 bilhões de dólares americanos. Racismo em alta. O racismo tem aumentado e as minorias étnicas sofrem discriminação generalizada. Os crimes de ódio baseados em preconceito racial nos Estados Unidos aumentaram drasticamente entre 2020 e 2022. Queda da expectativa de vida. A expectativa de vida despencou e as mortes por abuso de drogas continuam a subir. De acordo com um relatório divulgado em agosto de 2022 pelo Centro Nacional de Estatística e Saúde do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a expectativa média de vida nos Estados Unidos caiu 2,7 anos. O número de estadunidenses que morrem de abuso de drogas e substâncias aumentou dramaticamente. Mais de 100 mil por ano. Retrocessos nos direitos das crianças. O ambiente de vida das crianças é preocupante nos Estados Unidos. Mais de 5.800 crianças menores de 18 foram feridas ou mortas a tiro no país. E o número de tiroteios em escolas chegou a 302, maior desde 1970. Criação de desastres humanitários. Abuso de força dos Estados Unidos e as sanções unilaterais criam desastres humanitários. Desde o início do século XXI, o país realizou operações militares em 85 países em nome do antiterrorismo. Imigrantes. A questão da imigração tornou-se uma ferramenta de luta partidária. E as farsas da imigração foram encenadas em grande escala, fazendo com que os imigrantes enfrentassem extrema xenofobia e tratamento cruel. Para a China, Cúpula pela Democracia organizada pelos Estados Unidos cria divisão. Isso aqui a gente falou no dia, inclusive, né? Será realizada a segunda edição da Cúpula pela Democracia em formato virtual. O evento é liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e envolve 120 países. O governo chinês comentou o evento nessa terça-feira, abre aspas. O mundo precisa de solidariedade e cooperação que possam realmente resolver os problemas enfrentados pela comunidade internacional, em vez da chamada Cúpula pela Democracia, que cria confrontos. Porque, se eu não me engano, nessa Cúpula não foram chamados alguns países, inclusive a China. Acho que não foi chamada a Rússia, não foi chamada a Venezuela, não foi chamada a Cuba, não foi chamada a Nicarágua. Se eu não me engano, tá, gente? Estou lembrando de cabeça aqui. Então, é curioso, né? Fazerem com os Estados Unidos o que eles fazem com os outros países. Meteram um Radio Free America aqui. 85 intervenções, exatamente. Em 33 anos, não, em 23 anos. A expectativa de vida não caiu por conta da Covid? Mesmo que for, por que essa mesma expectativa de vida aumentou na China nesse período? Não vamos achando, gente, que só porque a Covid é algo natural, tá? Os Estados Unidos é recordista mundial em mortes pela Covid. Isso não é o vírus, tá? Por que o país mais populoso do mundo, que é a China, não teve tanta morte? Em número absoluto. Uma escolha política. Então, mesmo que for pela Covid, eu não tenho certeza se é, mas mesmo que for, e daí? Continua sendo grave. A China é ruim nesse trabalho. Meteram o Radio Free America e não mentiram nenhuma vez. Porra, pior que você tem razão. Pô, os caras fazem um relatório sobre os Estados Unidos e não mentem nenhuma vez. Não metem uma fonte anônima nenhuma vez. Não metem nem um ouvir dizer que eu ouvi dizer. Porra, é sacanagem, né, velho? Os caras estão fazendo o trampo errado. Eles falam que a China esconde os dados. Eles falam, difícil é provar, né? O doutor Eulino, né? Doutor Eulino Zap. Isso. Os caras nem meteram uma foto de outro lugar em outra época, sabe? Mostrando um protesto de um lugar falando que é no outro. Nem tentaram fomentar uma revolução colorida. Os caras não sabem fazer isso, mano. Tem que aprender muito. Tem que comer muito arroz com feijão ainda. Vamos pra próxima notícia curiosa, diga assim, né? Diga-se de passagem. Então, vamos lá. Gente, vocês viram a mais nova do laranjão? Do Trump? Porque eu achei que a gente não ouviu falar dele tão cedo. Mas a gente ouviu falar dele mais cedo do que eu imaginava. Saca só essa aqui, ó. Na folha. Tiago Amancio. Trump vira primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu em caso criminal e alega inocência. Ou seja, o ineditismo do Trump continua, né? A questão é, se dependesse de tribunais internacionais, todos os presidentes dos Estados Unidos seriam réus, né? Nós teríamos Obama, teríamos Bush, teríamos Clinton, teríamos outro Bush, teríamos Reagan, teríamos Carter, teríamos Nixon, teríamos Johnson, teríamos Kennedy. Todos, tá? Todos. 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 Todos são criminosos de guerra. Mas o Trump conseguiu fazer a questão ficar mais alcapone das ideias, né? Tipo, nível sonegação de imposto, sabe? Então, vamos lá. Donald Trump adicionou mais um aspecto de ineditismo, nossa, a mesma palavra que eu usei, a sua carreira política nessa terça-feira, quando se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu por uma acusação criminal, feito o que soma a lista de ter sido a primeira pessoa eleita à cadeira máxima do país sem experiência anterior em cargo público e o primeiro a ser alvo de um processo de impeachment na Câmara duas vezes. No mais recente ato de sua pré-campanha para a Casa Branca no ano que vem, o republicano deixou a Trump Tower por volta das 1 da tarde, das 13 horas, tá escrito aqui, né? No horário local. Ergueu o punho em gesto que faz desde que assumiu a presidência em 2017 e foi à corte no sul da ilha de Manhattan aborrotado de jornalistas. No jargão americano, para ser detido após se entregar à justiça, o que significa que foi fichado pela polícia e ouviu as acusações de que é alvo no caso que envolve a compra do silêncio de três pessoas. Uma dessas pessoas, gente, era como diria o... Quem que falou? Acho que foi o Heise. Atriz pornô. Era o Heise? Da minha califa? Ou era o seu vinagre? Qual dos dois era, gente? Me lembra aí. Eu não lembro da primeira temporada da CPI. Era o Heise, né? Atriz pornô. Duas delas são mulheres que alegam ter tido um afer com ele. A atriz pornô Stormy Daniels e a ex-modelo da Playboy Karen McDougall. Segundo a imprensa americana, Daniels recebeu 130 mil doletas limpo. E McDougall 150 mil doletas limpo. Pra quê? Pra comprar o silêncio delas pra elas não falarem. Não, não. O Merval é ator porno. Ator porno. O Heise é atriz porno. Cadê, ó? Gente, eu tô com áudio demais. Aqui, ó. Ator porno. Esse é o Merval. Meu silêncio ninguém quer comprar. Então, foi isso, gente. Foram quase 300 mil doletas higienizadas pra comprar silêncio. A terceira pessoa que recebeu 30 mil... Ah, então deu 300 mil, né? É um porteiro da Trump Tower que afirmava que o republicano teve um filho fora do casamento. Eles teriam recebido dinheiro de advogados do então candidato. E os gastos foram lançados como despesas jurídicas, o que seria uma maquiagem de gastos de campanha segundo investigações. Por isso que eu tô falando que isso aqui é meio Al Capone das ideias, gente. De tudo que o Trump fez, ele tá sendo... Ele é réu por conta da coisa mais... Mais... Assim... Mais... Não vou dizer que não é crime, mas... Mais... Inesperada, sabe? A coisa mais inesperada... Eu não queria diminuir a questão de comprar o silêncio de uma pessoa, sabe? Mas uma coisa... Sabe, porra? Ele cometeu crimes muito mais graves, né? A descalculia do Ian marcando presidência... Não, porra! 160 mil mais 150 mil dá 310 mil. Tô errado, porra! Só se eu falei em voz alta errado. Mas na minha cabeça as coisas funcionam, tá? Abre aspas. Nossa! Ai, como eu odeio o jeito que o Trump fala, pelo amor de Deus! Tá traduzido aqui, né? Indo pro sul de Manhattan, o tribunal. Parece tão surreal tudo em CAPS. Uau! Vão me prender tudo em CAPS também. Não posso acreditar que isso está acontecendo na América. Maga. Publicou Trump em sua rede social, a Truth. Rede social flopadaça. Por isso que é importante tirar a plataforma dessa galera, né? Parece outro idioma. Existe o Trumpês, né? Na América! Que crimes ele cometeu, pô? Instigar um golpe de Estado através do Capitólio. O cara sofreu dois impeachments. Por volta das 15h30, Trump entrou no salão do tribunal e ouviu 34 acusações pelo crime de falsificação em registros comerciais. Cada uma delas, que envolve o lançamento de diferentes registros de 11 cheques que Trump fez pra reembolsar o advogado, tem pena máxima de 4 anos. Ele negou tudo, obviamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha que bizarrice. Trump já arrecadou 10 milhões de dólares em doações de apoiadores desde que o indiciamento veio a público na última semana, segundo a equipe do Republicano. Ou seja, a galera doou dinheiro pra ele porque ele estava sendo acusado. É surreal, né, gente? Só que outra coisa que eu queria mostrar, inclusive nessa toada, é isso aqui, ó. Essa aqui eu posso mostrar na tela. Indiciamento amplia as chances de Trump entre os republicanos. O cara caiu pra cima, gente. Transformado em réu, o ex-presidente se fortalece diante do partido e consolida posto claro favorito para as primárias. Sandra Cohen aqui no G1. Ou seja, cair pra cima é o nome disso. Crescimento em V do Paulo Guedes, exatamente. Donald Trump adentra o tribunal de Manhattan com o título de primeiro ex-presidente americano indiciado, desculpa, pela história dos Estados Unidos. Mas ainda mais fortalecido pela base republicana. Desde que o grande júri o transformou em réu, na semana passada, suas chances para assegurar a candidatura do partido à Casa Branca se ampliaram. Assim como a arrecadação dos fundos da campanha. Gente, é o que o próprio Trump disse. Eu podia atirar em alguém em praça pública que eu não ia perder nenhum eleitor. A primeira pesquisa realizada após o indiciamento mostrou que Trump bateria o governador da Flórida, Ron DeSantis, que é o homem Flórida, a gente falou dele recentemente, com uma vantagem de 26 pontos percentuais em um confronto nas primárias. Há duas semanas a diferença era apenas 8 pontos, de acordo com a sondagem Yahoo News e o Gov. A indignação fez os seus partidários doarem 8 milhões para a campanha. Isso explica o pronunciamento com viés de comício eleitoral. Ele está sempre em comício eleitoral, que nem o Bolsonaro, né? Que o ex-presidente planeja fazer ao desembarcar na Flórida, logo após ouvir as acusações criminais que pesam contra ele em Nova York. Será o primeiro discurso como réu, condição incorporada à campanha para obter indicação do partido republicano. Mais uma vez, Trump conseguiu aglutinar o partido ao seu redor às custas de um escândalo. Concordando ou não com o indiciamento, lideranças republicanas não tiveram outra alternativa a não ser apoiar o Trump e vilanizar o promotor Alvin Grebb pelas suas acusações criminais sobre um suposto suborno à ex-atriz porno Stormy Demons. Então, é cair pra cima o nome disso aqui. Eu sinto que o Trump só vai perder eleitor o dia que ele falar a verdade, né? Uma escolha muito difícil, né? O Ron DeSantis e o Trump, escolha muito difícil. O famoso xandão do Zewa, é. Ator pornô. É isso, gente. Então, a mais nova do Laranjão aqui. E, novamente, é foda. É difícil. É difícil tancar os Estados Unidos. É difícil tancar os Estados Unidos.